Olha esse top aqui, ó. Conhece a marca? Zeus. Esse daqui foi um capacete que o Bruno me deu. Só que ele devia ser fechado, mano. Aconteceu alguma coisa. ZS, aconteceu alguma coisa. Não sei se foi um acidente, não perguntei pra ele. Mas ele tá sem a frente aqui, a parte do queixo. Ele tá sem a frente. Então, teve algum caosinho. Como eu não usei esse capacete aberto, e é um capacete top, aí o amigo usa aqui. O amigo deixou aqui pra... Na hora que aquela galera chegar aqui rapidinho, querendo ir ali na rua de baixo, na rua de cima, não precisar ficar usando o dele. Aí já fica aqui, ó. Já fica aqui, filho. Ah, me empresta o teu capacete aí, não sei o que não. Pega os rios. Pega o ligador aí, ó, Antônio.